Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E uma grande surpresa aconteceu na noite dessa segunda-feira, né? A gente não imaginava que apareceria um reforço tão alternativo assim, mas a partir da informação do Jorge Nicola, a gente vê o conhecimento que o Atlético, pelo menos, está próximo de anunciar, de oficializar a contratação de Ravarelli, jogador que está atuando no futebol da Chechênia para ser o novo jogador do Clube Atlético Paranaense, o novo meio-campista do Clube Atlético Paranaense. Ravarelli, que tem um nome em homenagem ao atacante italiano Fabrizio Ravarelli, então é um jogador que já nasceu com o nome de futebolista, já nasceu seguido nesse mundo do futebol, revelado pela Ponte Preta ali no meio da década. É um jogador que a gente pode destacar algumas características interessantes para depois a gente poder falar de pontos positivos, pontos negativos, a contratação fez sentido, não fez sentido, é coerente, não é coerente, faria a contratação, não faria a contratação, mas beleza. Falando um pouco do jogador, Ravarelli, nessa moda que o Brasil tem de jogar no 4-2-3-1, ou no 4-1-4-1, Ravarelli é um interno pela esquerda, ou seja, é um jogador que joga a frente do primeiro volante no lado esquerdo, posição ocupada hoje por Léo Cittadini. Então eu quero entender os mecanismos do Ravarelli para ver como ele pode ser usado em outra posição. Pode jogar ali na função que o Marquinhos Gabriel faz hoje, pode jogar aberto também, é uma posição que o Ravarelli já jogou, aberto pelo lado esquerdo, mas aí não acho que vai ser uma situação que o Atlético vai usar ao longo da temporada, porque o Nicão já é esse ponta construtor que vem para dentro criar, então seriam características muito parecidas com o Ravarelli. Então acho que ele vai ser usado nesse meio campo. É um jogador com uma característica mais pensadora, um jogador muito dinâmico, não esse jogador de pressão como o Alvarado, não esse jogador de pressão como o Cittadini. É até difícil você reduzir o Cittadini a um jogador só de pressão, porque é um jogador que cada vez aumenta a sua participação no jogo do Atlético, mas é um jogador com boas qualidades técnicas. Se a gente vinha falando de Richard, de Alvarado, que eram jogadores limitados, o Ravarelli não, o Ravarelli é um jogador de boa leitura de jogo, de boa dinâmica, bons passes longos, é um jogador muito vertical, então a todo momento tenta acelerar o jogo, isso é algo muito positivo para o Atlético. Nesse esquema de posse de bola, você ter um jogador capaz de acelerar a partida, você ganhar muito em alguns momentos, que seu jogo pode ficar muito monótono. E a torcida do Atlético às vezes reclama que esse jogo do clube fica muito monótono. Então o jogador é interessante, tem boa bola parada, é algo que a gente pode destacar assim, tanto nos canteios quanto faltas. Vários gols saem do pé do Ravarelli, tem uma boa participação de gols no clube que ele joga no futebol russo, na última temporada 2018-2019, que realmente foi uma temporada destacável do Ravarelli, teve 11 participações em gols, foram apenas duas assistências, era um jogador que jogava constantemente e quando jogava era titular, ou seja, era uma peça importante ao sistema do time dele, ao contexto do time dele, que estava longe de ser um dos times mais fortes do futebol russo. A Vanelli, ali quando atuava pelo Grosley, contra os principais times do futebol russo, seja a Zenit, seja o Comitiv, seja o próprio SSK, ele conseguia manter notas boas, atuações legais, dando assistência, oferecendo perigo, então é um pouco positivo também. Então o que a gente pode entender em relação ao Vanelli? É um jogador de uma boa personalidade, acho que você atuar contra os principais times do país de maneira relevante, assim, trazendo protagonismo à sua atuação ou ao seu jogo, eu acho super elogiável, super destacável, algo que os setores de scout contam muito, como você atua contra o time grande e como você atua contra o time pequeno, e o Ravarelli vem elevando o seu nível de atuação nas maiores partidas, até gerando interesse de clubes mais relevantes no cenário europeu, como é o caso do Olympiacos. Então um ponto super positivo, é um jogador para dar mais dinâmica no meio-campo, é um jogador mais técnico ali para o meio-campo, acho que se for comparar com quem o Ravarelli disputa a posição do time titular, hoje do Atlético, mesmo jogando no lado do Cittadini, acho que ele disputa com o Marquinhos Gabriel, e outro ponto positivo para a gente destacar, hoje o reserva imediato do Marquinhos Gabriel é o Bruno Leite, agora com a chegada do Ravarelli, você tira essa possibilidade do Bruno estar em uma posição que o compromete, o Bruno Leite não vem conseguindo ajudar, o clube não vem conseguindo ser essa peça ali do banco de reservas que entra para colaborar, e agora mesmo se o Ravarelli não for titular no primeiro momento, ele ajuda mesmo estando no banco. Então esse jogador bom nas bolas paradas, que pode ajudar muito o Atlético sim, dar outra dinâmica no meio-campo em várias situações, em algum momento jogar com dois jogadores mais cerebrais, Marquinhos e o Ravarelli, entrar ali no lugar do Cittadini, em algum momento que o Cittadini não possa jogar, eu fiquei pensando em relação, pô, vai tirar o espaço dos jovens, mas também é um jogador jovem, então isso a gente tem que destacar, 22 anos, passagem por seleção brasileira de base, ponto bastante relevante também, porque você mostra que é uma trajetória positiva, a Ponte Preta que costuma revelar bons jogadores, tem o Ivan agora que é um moleiro que vem chamando muita atenção, o Camilo também que é um meio-campista, que a Ponte revelou, não é o Camilo cabeludo, é outro Camilo que acabou indo para o Lyon, agora é copiado por Guimarães, então é um time que costuma revelar bons jogadores, e o Ravarelli vem nessa lista, era criticado ali porque a Ponte não vivia um bom momento, mas é um jogador realmente muito interessante. Fazia sentido você contratar esse jogador, a gente tem que lembrar que o Atlético não conseguiu acertar com o Ivan, que era um jogador que estava próximo, nem com o José Aldo, que acabou não cedendo a questão do leilão que vinha acontecendo, então o Atlético ainda procurava um jogador de mais organização, se falou até do Ramiro Vaca, jogador jovem da seleção colombiana, mas então era nítido que o Atlético entendia que precisava reforçar essa questão do meio-campo, essa questão do armador, essa questão do organizador, o cara capaz de acelerar, e agora traz o Ravanelli, depois de algumas situações que acabaram não tendo um resultado positivo. É um jogador também que são coincidências no mundo do futebol, no dia que o Pedrinho é contratado, mas um jogador da elenco da empresa, que aí gerencia a carreira do Pedrinho, assina com o clube, acho que são coincidências, mas também são situações que a gente vê como a empresa está próxima do Atlético, sugirindo jogadores, mostrando boas situações, como é o caso do Ravanelli, não estou criticando não. É um jogador jovem, é um jogador que chega por empréstimo, então é um jogador que em um primeiro momento a gente não pensa no retorno financeiro, mas é aquela história, o Atlético pode comprar esse jogador mesmo a partir da punição, se a punição se concretizar, se o Atlético tiver a proibição de poder registrar novos jogadores, o Ravanelli já está registrado, só mudaria o contrato, o clube poderia comprar o Ravanelli, como aconteceu no caso do Chelsea, famoso caso do Chelsea, que também teve essa proibição de registrar novos jogadores, mas conseguiu comprar o Cuvacite, então a gente sempre pega esse caso, porque é um caso que esclarece muita coisa em relação ao Atlético, não vai poder registrar mais ninguém, se acabou o contrato, acabou ou não. Se o Atlético quiser permanecer com o Ravanelli, se o Atlético quiser desenvolver mais a carreira do Ravanelli na Arena da Baixada, ele vai poder, caso queira realmente pagar a multa do Ravanelli, que eu não sei quanto é, acho que eu consegui trazer vários pontos do jogador, e o jogador realmente que a maioria do futebol brasileiro não conhece, eu tive que estudar bastante, lembrava dele, mas precisava me atualizar, diz que o Atlético acerta, é uma posição carente, vamos entender como ele chega, era um cara que vivia um momento legal no futebol europeu, destaco bastante essa criatividade do Atlético em achar soluções em um mercado que pouca gente olha, então mesmo a gente falando dessa situação de ser de uma empresa próxima a elenco, que a agência e a carreira dele é realmente próxima do Atlético, mas isso é uma solução alternativa o suficiente para a gente olhar e falar, cara, beleza, não sei se vai dar certo, mas é uma boa tentativa, jogador jovem, jogador de personalidade, jogador numa posição que o Atlético já queria, jogador que bate bem na bola, jogador que passa pela seleção brasileira de base, jogador que o Atlético pode sonhar com investimento no futuro, comprar esse jogador em definitivo depois de vender, então existem várias situações que a gente bota de maneira positiva nessa suposta contratação do Rabanelli, é dia 11 de 8 de 2020, dia 11 de 43, e ele ainda não foi anunciado, a gente tem a dúvida se esse deadline day do futebol vai acabar se concretizando, mas torcia para esse jogador chegar, porque eu acho que ele pode ajudar muito, mas isso é um tiro certo do Atlético, acho que ele chega num status diferente dos jogadores que vinha chegando, ou eram jovens, muito jovens, como Edu, como Fabinho, ou jogadores que chegavam para se recuperar, o Rabanelli vem no meio termo ali, estava bem no clube que ele desempenhava esse futebol, mas que volta para o futebol brasileiro para ser melhor visto mesmo, no momento ali, outros clubes do futebol europeu já tinham sido chamados a atenção pelo desempenho do Rabanelli, então vamos ver, vamos esperar o desenrolar, para o pessoal não falar, ah, já foi contratado, ah, já assinou, calma, é, meia-noite, 44, dia 11 de 8 de 2020, vamos ver o que desenrola, existe uma dúvida muito grande, se vai dar tempo de acertar documentação, papelado com o Fifa, enfim, mas a torcida é grande, para mais um jovem jogador, mas uma tirada muito criativa do Atlético no mercado de transferências, estou apostando junto com vocês, fracão, acho que é mais vão piar, para a gente ver, e dar mais volume, esse elenco do Dorival Júnior, dar mais uma boa opção, para esse elenco do Dorival Júnior, estou falando, esse elenco do Atlético está ficando engordado, esse elenco do Atlético está ficando chatinho, comigo.